Depois que eu fiz isso, nunca mais a minha casa fica feia assim no telhado. Quer aprender a fazer um rebaixamento de PVC completo com todos os detalhes? Então fica nesse vídeo até o final, deixe seu like e se inscreve aí, porque toda semana estamos aqui, trazendo dicas e passo a passo para a sua construção. Então pessoal, vamos fazer aqui um rebaixamento aqui nesse cômodo, tá? Aqui nós temos um quarto de telhado comum, um telhado aí de 5 milímetros. Nós vamos fazer todo o rebaixamento aqui agora para mostrar passo a passo para vocês. Eu quero te pedir você ficar nesse vídeo até o final, que pode ficar um pouquinho longo, porque eu vou mostrar todos os detalhes para você mesmo, fazendo a sua casa aí. E já quero aproveitar para te pedir a sua opinião que você vai achar aqui nesse vídeo, não esquece de deixar aí nos comentários ou alguma ideia que você tem aí também para a gente poder fazer no próximo vídeo. Aqui, ó, eu quero passar uma primeira sugestão para vocês, que você que for utilizar nível a laser, às vezes é difícil a gente ter um tripé para colocar o laser nessa altura. Então o que eu aconselho? Utilizar aqui um pedaço de metalon, colocar na parte de cima, onde você quiser aí que fica o seu laser, colocar um metalon de pelo menos 30, 40 centímetros. Ó, pode colocar um prego em cima, e se quiser pode colocar outro prego embaixo também. Vou colocar mais um aqui. Se não tiver o nível a laser, você pode bater também o nível de acordo com a borracha de nível, tá? Eu comprei o nível a laser aqui, 200 reais, eu paguei nesse nível a laser aqui da Vonda, eu consigo adiantar meu trabalho aí, com certeza, bem melhor do que ficar batendo nível na borracha, tá? Aqui, ó, vou colocar o nível na altura que eu preciso. A altura do nível de um rebaixamento, você pode se basear aonde você quiser. Pode pegar aqui um detalhe, né, da parte mais baixa, para não ficar tão baixo aqui, que é a parte mais baixa, eu deixo aqui de uma altura aqui de 15, 20 centímetros, não tem problema. Só que uma coisa, tem que tomar cuidado, se você tiver aqui dali, ó, ventilador de teto. Aí aqui, tô me baseando pela parte de cima ali do ventilador de teto, vai ficar muito embaixo, porque senão a palita pode ficar encostando muito no PVC, e isso pode atrapalhar depois. Aqui, pessoal, uma coisa que é bem importante, se você for utilizar o nível laser, é aproveitar, né, que o nível tá ali bonzinho funcionando, e vim aqui com a régua e o lápis, transferir o nível aqui para a parede. Não tem problema não, porque essa rixa aqui, depois nós vamos substituir pelo PVC. Porque isso aqui é bem importante, porque se você, por acaso, estiver trabalhando aí, depois o nível acabar a bateria ou a pilha, pelo menos já tá marcada aí toda a sua parede. Pronto, transferimos o nível aqui, ó, para todas as paredes. Agora podemos dar continuidade aqui no processo. Aqui, pessoal, antes da gente começar a colocar ali o metalom, quero mostrar pra vocês aqui algumas ferramentas que nós vamos utilizar, e alguns materiais também, tá? Uma serrinha, que é bem importante, o estilete também, a parafusadeira ou furadeira, você pode utilizar, a trena, a linha chave de Philips, né, um lápis, se for necessário, um martelo, é o que nós vamos precisar a princípio. Pode ser que precise de mais coisa ao decorrer desse trabalho. E algumas coisas aqui também de materiais. Além dos 12 metros quadrados, nós temos aqui de PVC. Então, aí, quando você for comprar o PVC, é só você pedir, de acordo com a metragem do seu cômodo. Aqui o cômodo é 4 por 3, então dá 12 metros quadrados. Eu fui comprar, pedi 12 metros quadrados de PVC, e eles já mandaram o metalom para colocar a cada 50 centímetros. Então, comprei aqui também, separado, né, essas cantoneiras, que são cantoneiras de 5 centímetros, mais ou menos. Comprei 14, que vocês vão ver depois no local, vocês vão ver a instalação pra poder entender melhor. Eu não vou parafusar direto o metalom na parede, não, vou parafusar junto com essa cantoneira, uma ideia diferente pra vocês aqui, beleza? E separei também aqui, ó, bastante parafuso e bucha número 6, pra gente colocar aqui o metalom e também a nossa, a sanca, tá? Vocês vão ver daqui a pouco. E esse aqui é um parafusinho, né, que é como se fosse autobrocante, esse aqui, na verdade, é a ponta fina. Vou utilizar ele pra poder colocar o PVC, melhor do que colocar no arame, tá? Então, isso aí, a princípio, é esses materiais, além do PVC que eu falei com vocês. Então, pessoal, agora chegamos a uma parte bem importante, que é o quê? Vamos pegar aqui a medida, tá? Vamos dividir aqui a cada 50 centímetros, que vai pegar um metalom aqui a cada 50 centímetros da parede. É uma coisa bem importante pra poder aconselhar pra vocês, quando for colocar um metalom, nunca coloca maior do que 60, 70 centímetros. Eu gosto da medida de 50, né, 40, 50 centímetros, porque a folha depois ela vai ficar bem fechadinha, não vai acontecer o risco de embarrigar, beleza? Vocês vão entender daqui a pouco conforme for colocando. Aqui, nesse vão, eu tenho 2 metros e 72 centímetros, ó. Eu vi que é medida aqui por esse medidor. Então, 2 metros e 72 centímetros. Vamos fazer o cálculo pra poder dividir aqui em pelo menos 4, em pelo menos 5 vãos, talvez seja o suficiente. Peguei a calculadora pra vocês poderem entender, ó. Eu tenho 2 metros e 72 centímetros. Vou dividir ele por, vamos botar aqui, 4 vãos, que seriam 3 metalons em cada ponto, né? Se eu dividir ele por 4 vão, vai dar 68 centímetros. Então, tipo, vai ficar um metalom da parede até aqui, vai ficar um metalom aqui com 68 centímetros. Eu acho muito. Então, eu prefiro pegar o quê? 2,72 centímetros, dividido por, vamos botar aqui, 5 vãos. Vai dar igual a 54 centímetros, 54 centímetros. O que que eu peço aqui? Vou pegar da ponta lá, até aqui vou marcar 54, daqui pra cá mais 54 e assim até o final. Então, vamos pegar 5 vãos, né, que vai ter livre. Então, eu vou pegar 4 metalons esticados aqui nesse rebaixamento. Vem aqui, ó, marco 54,5. Marcar aqui bem pra gente não perder essa marcação. Sempre da linha pra cima pra gente não correr o risco aí de marcar muita parte de baixo. Agora, dessa marcação pra cá de novo, vou marcar 54,5. Da outra marcação, dessa marcação aqui. E vão entendendo, ó. Quando eu falo que eu dividi 2,72, eu dividi em 5 vãos, é isso aqui, ó. Um vão, dois vão, aí vai ser três vão, nem quatro, cinco vão. E aqui no meio vai ter os metalons. Pronto. Feito isso nessa parede, antes de a gente começar a furar, vou fazer a mesma coisa na parede de lá. Lembrando que aqui nós temos 4 metros de comprimento por 3, mas nem 3, né, 2,72 aqui de largura. Então, o que que eu faço? O metalon, o PVC, ele vai ficar nessa distância aqui. Então, o metalon, ele vem do outro lado, né, do lado oposto. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Agora vai vir uma parte que é muito boa. Vou pegar aqui a minha cantoneira. Comprei essa cantoneira pra isso, pra poder segurar o metalon. Vou colocar ele aqui no local, tá, no lugar. E vou marcar aqui o furo. Depois do metalon, ele vai vir por cima da cantoneira. Vocês vão ver isso daqui a pouco. Pronto. Marquei um X, aonde vai ter aqui o furo. Eu vou marcar logo em todos, pra depois vir só furando. Música Pronto pessoal, colocamos aqui também na outra parede, tá? Agora vamos pegar a medida aqui de uma ponta a outra e cortar o metalom. Eu quero passar antes pra vocês uma informação aqui, ó. Coloquei o metalom bem aqui nessa parte, tá? Deixei um espaço aqui de 1,25 entre cada um e outro metalom aqui. Ele não tá encostando até a parede porque vai ficar na mesma distância daqui de lá, ó. Vai vir aqui e depois vai travar, tá? Vou travar o metalom um no outro. Porque aqui como nós temos 4 metros, se eu deixar só o metalom de uma ponta a outra, ele vai embarregar. Então o que eu preciso fazer? Vou colocar os metalons aqui agora e depois vou vir travando ele nesse outro metalom que eu coloquei lá em cima junto com a madeira, beleza? Isso aqui é uma informação importante pra vocês porque se por acaso a sua madeira da sua casa aí tiver madeira atravessada assim, aí não precisa se preocupar. Agora se tiver madeira na mesma direção que vai ficar o metalom, aí você tem que colocar uns atravessados com pelo menos no máximo 1,50. Vocês vão entender daqui a pouco também na hora de colocar aqui a peça de metalom. Pronto, agora vamos pegar as medidas aqui de 3,75,5 metros, tá? Que é a nossa primeira medida pra gente conseguir dar continuidade lá. Então pessoal, agora é só colocar nosso metalom lá por cima e por cima do lado de cá também. Aqui pessoal, já prendi o outro lado de lá, vou utilizar aqui um parafuso, esse pequenininho que eu falei com vocês, né? Que é o fininho pra gente fazer colocar o metalom. Vou utilizar ele aqui por debaixo porque aqui, ó, aqui nessa cantoneira tem dois buraquinhos. Então eu vou escolher um, vou botar no da frente. Aí, travou bem, tá? Aqui, ó, as pontas, as laterais estão bem travadas. Agora só falta travar esse meio mesmo. Então pessoal, olha só como que as coisas são. Eu coloquei o metalom aqui em cada ponta, só que aqui no meio, olha só, liguei o nosso nivelase lá pra gente conseguir ir observando. Por isso que eu comecei por esse aqui também, tá? Porque daqui eu já vou seguindo direto pra lá, utilizando o nível pra poder deixar ele alinhado. Olha só como que ele ficou com a barriga aqui, ó. Barriga de mais ou menos dois centímetros. Ó, tem que subir aqui pra poder ele ficar no mesmo nível. Então por isso que é importante colocar essas travas na parte de cima. Aqui eu coloquei com um metro e vinte e cinco, né? De uma distância ou outra. Eu sempre deixo esse aconselhamento pra vocês. Se eu colocar aí com um metro e vinte, um metro e trinta, já é o suficiente. É claro. Ah, Felipe, eu tenho um metro e cinquenta. Pode colocar também, mas eu prefiro deixar com um metro e vinte e um metro e trinta, beleza? Então aqui agora, ó, já preparei um pedacinho de metalom. Pedacinho pequeno. Que eu vou travar ele aqui na parte de trás, na parte de baixo. E travar ali também na parte de cima, subindo ele. Deixei ele com vinte centímetros. Aqui eu tenho uma altura aqui de dezoito e meio. Então ele vai sobrar um pouquinho pra cima. Não tem problema. E do mesmo modo que eu fiz nas pontas, vou utilizar também o meu parafuso autobrocante, tá? Primeiro eu travo na parte de baixo. Pra depois travar em cima. Porque eu travo na parte de baixo, eu consigo saber aonde eu preciso furar. Travado na parte de baixo, agora vamos travar em cima. E respeitando sempre o nível, tá? Então eu vou subir aqui, marquei o nível laser no local. E agora eu vou furar. Aqui, ó, colocado isso aqui. Certinho aqui de acordo com o nível. Agora vamos colocar o outro, seguindo o mesmo exemplo. Aí pessoal, finalizamos aí toda a aplicação do nosso metalom, tá? Tá bem travado. Agora eu vou pegar aqui a medida pro nosso roda-forro. Na verdade aqui, nós vamos utilizar uma sanca, tá? A sanca, ao invés do roda-forro, porque ela fica mais bonitinha. Aí é uma questão de gosto mesmo. Vocês viram quando eu fui colocando aqui o meu metalom na parte do meio? Eu coloquei o nível laser pra poder mostrar todo o alinhamento dele, pra não ficar nada embarrigado. Se você não tiver o nível laser, não precisa bater o nível. É só pegar dessa linha que tá marcada já, nos cantos, bater um prego, né? Com uma linha esticada até o outro lado. E assim você segue pela linha. Então pra você não ficar preocupado se caso não tiver um nível laser que nem a gente aqui. Então agora eu vou pegar a medida das minhas paredes, das quatro paredes, e vou lá pra fora pra gente poder cortar a sanca pra começarmos a instalar. Aqui ó, certinho. Agora, o que que eu vou fazer? Vou deixar ela aqui, porque eu vou colocar ela daqui a pouco. Primeira coisa, vamos fazer aqui. Vamos pegar agora a medida. Lembra que eu falei com vocês? Que era bem importante a gente não ficar dependendo só do nosso nível laser. Porque agora, essa marcação vai mostrar aonde eu vou pendurar aqui, aonde eu vou travar a nossa sanca. Então, o que que eu vou fazer a partir de agora? Vou pegar a medida aqui de 50cm do canto até pra cá, e 50cm do canto pra lá. E vou fazer um furo com a bucha, né? A broca número 6. Tudo que eu tô utilizando broca e bucha número 6, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar 50cm de lá pra cá, 50cm de lá pra cá, e depois vou determinar mais dois furos aqui no meio, pra gente conseguir travar a nossa sanca. Isso eu vou fazer nessa parede de 4 metros. Vou colocar 4 parafusos. Na parede de 3 metros, vou fazer também 50cm do canto, e vou botar um parafuso só no meio. Tá bom? A sanca, como ela não leva muito peso, ela é mais o acabamento, então não precisa se preocupar em colocar parafusos de 50, 50cm não. Então, apenas na parede de 3 metros, 3 parafusos. Na parede de 2 metros, 2 parafusos já é o suficiente. Aqui na minha linha, já vou fazer um furo direto embaixo da linha, encostando na linha mesmo, só que beirando a parte de baixo. Porque essa linha tá alinhada com a parte de baixo aqui, ó, do metalon, e vai ficar alinhado com a parte de cima aqui desse encaixezinho, né? Onde vai ficar a folha aqui da nossa sanca, tá? Então vai ficar tudo bem certinho, bem alinhado. Aqui vai a dica para vocês, ó. Eu gosto de começar colocando aqui a sanca pela parte do meio. Porque colocando no meio, eu consigo travar as minhas pontas, né? E é que nem eu só falei com você, a parte de cima aqui, ó, vai ficar quase que beirando a nossa linha. Por isso que eu furei ele aqui na direção da linha. Pronto, colocado aqui, ó, essa sanca, ela tá bem presa, não precisa colocar mais parafuso não, isso aqui já é o suficiente. Agora que vem aqui um macete bem interessante para vocês, o que que é? Antes de eu colocar essa sanca do lado de cá, eu preciso fazer uma meio esquadrilha aqui para que a próxima sanca consiga encaixar legalzinho aqui dentro. Então eu venho aqui com a minha serra, poderia ter feito isso lá fora também, né? Para não precisar ficar cortando aqui. Mas como a minha, a sanca, ela tá no local aqui, eu prefiro fazer no lugar, porque assim eu vou conseguir saber aonde eu preciso cortar, ó. É só eu travar de um lado e consigo cortar do outro. Tirei a minha serrinha aí do arco de serra, que fica mais fácil para a gente conseguir fazer esse trabalho. Pronto, aqui ó, eu preciso cortar apenas a parte da frente, não precisa cortar a parte de trás não. Na mesma coisa eu vou fazendo a parte de cima e depois é só pegar a medida para colocar a sanca do lado de cá. Então pessoal, vamos colocar agora esse daqui, que tem 2 metros e 72. Já cortei ele já na medida. Como eu mostrei para vocês, né, antes, eu cortei aqui na lateral, na diagonal, eu mostrei para vocês no lugar, para vocês poderem compreender como que é feito. Agora sim eu posso vir aqui e colocar a nossa sanca do lado de cá, ó. Encaixei ela lá, vou encaixar ela na ponta ali, ó, não tem dificuldade. Ela entrou por dentro do nosso corte, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês mais perto. E lá a mesma coisa. E depois vai ter o acabamentozinho aqui ainda, então não precisa se preocupar tanto, né, a questão estética dela, apenas que ela venha encaixar para ficar na medida mesmo. Já furei aqui, a mesma coisa que eu mostrei para vocês antes, né, na parte de cima. Já deixei furado com 50 centímetros da ponta para cá, a mesma coisa lá e furei, botei uma bucha aqui no meio. A parede de 3 metros, lembra, 3 parafusos já é o suficiente para a sanca. O passo a passo está ficando um pouquinho longo, mas eu tenho certeza que é bastante informação que dá para você mesmo fazer aí um rebaixamento desse na sua casa. Espero um pouquinho que já vamos começar a colocar as folhas. Se por acaso você ficar com alguma dúvida, aproveita e deixe aí nos comentários. Se possível eu vou ajudar vocês respondendo as dúvidas. Aí pessoal, colocamos todo o travamento do metalon e também foi colocada aí a sanca e ficou desse jeito aqui por enquanto. Agora vamos começar aí a instalar o nosso PVC. Lembrando que o PVC eu vou instalar do fundo para a porta. Então pessoal, vim aqui fora para a gente cortar logo o nosso PVC e levar para dentro lá cortado. O que acontece? Já peguei a medida lá dentro. Na verdade lá dentro, como está fora de esquadro, eu vou ter que ir medindo aos poucos. Cada 1 metro eu vou pegar uma medida. Lá está dando 2,74. Só que aí eu tenho que cortar 1 centímetro a menos para ele poder encaixar. Por isso que eu aconselhei para vocês a sanca. Porque a sanca ela te dá uma brecha ali de 2 centímetros quase de cada lado. Então você consegue, eles não precisam ficar se preocupando um tanto na hora do corte. Você mediu da parede, da ponta da parede a outra. Deu 2,74, então corta com 1 centímetro a menos, igual eu vou fazer aqui. O corte é bem simples. Com o estilete, eu venho aqui e corto a primeira parte, tá? Tomando cuidado para não cortar a parte de baixo. Aí se você quiser, pode utilizar um pedacinho de madeira para não correr o risco. Aqui, cortei a parte de cima. Eu vou colocar aqui um pedacinho de PVC que eu já tinha aqui cortado. Que eu não vou utilizar mais. Ia ser jogado fora. E vou terminar de cortar o restante. Agora é a parte bem mais fácil, ó. Vou encaixar ele ali, naquela ponta. E me encaixar naquela de lá também. Nas laterais da minha sanca. E agora, essa parte aqui, é a parte aqui do final, tá? Então o que eu vou fazer? Vou colocar ela toda para dentro. Não tem problema, porque aqui, depois o recorte vai ficar para a porta. Então aqui eu tenho que encaixar ele todo até o final, antes de colocar o parafuso. Todo certinho ali embaixo, vocês conseguem observar. Não tem nenhuma brechinha. No canto depois eu vou colocar o acabamento. Então agora vamos começar a colocar aqui o parafuso. Aqui eu estou utilizando um parafuso desse aqui, né? Alto brocante. E agora eu vou colocar, começar pelo canto. Nunca coloque aqui e depois no final, não. Sempre coloca ali esse, né? Vai indo por ordem. Para ele poder não criar barriga. Ó, muito simples. Se você não tiver uma parafusadeira, pode ser feito aí com a furadeira ou até na mão mesmo. Só que na mão demora um pouquinho mais. Ó. 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 Pronto, nós vamos colocar aqui a segunda peça. Vai seguir o mesmo objetivo, ó. Colocado no canto lá. Colocado ali, ó. E agora chegar e encostar ele aqui dentro. É bem importante que ele fique bem dentro da emenda. Pra gente conseguir fazer um encaixe aí perfeito, ó. 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 Agora na parte bem importante, porque nós vamos evitar problema de calor aqui nessa casa. Por mais que tenha o telhado só com o telhado aqui, já fazia muito calor aqui embaixo. Agora, com o PVC, já vai eliminar bastante. Porém, eu quero que fique com menos calor ainda. O que que eu vou utilizar? Um isopor. Aqui eu tenho um isopor de 10 milímetros, tá? Que é um centímetro. Acredito que já seja o suficiente, porque o isopor, ele é térmico, né? Não vai deixar passar calor. E também vai ajudar em relação à chuva. Nesse telhado aqui já faz bastante barulho, que ele de zinco é pior ainda. Então, eu vou colocar aqui esse isopor pra poder ajudar essas duas garantias. Eu já tenho um vídeo aqui específico falando pra vocês. Ele tira aí de 5 a 7 graus, né? De calor. Diminui, né? Bastante. Tá? Agora, é só colocar ele aqui mesmo. Eu tenho aqui um espaço. Vou colocar um em cada espaço. Tá vendo? Ó. Não tem dificuldade. Tomar cuidado só pro isopor não quebrar. Porque ele é de um centímetro. Aqui, ó. Ele tá dando certinho aqui entre esses espaços. Só que se você reparar aqui, vai ficar uma brechinha aqui de um centímetro pra cada lado. Não tem problema, tá? Porque esse meiozinho aqui não vai passar tanto calor, né? Então, só pra vocês poderem ficar cientes. Aqui, tô gastando... Vou gastar mais ou menos 12 metros quadrados. Então, só com o isopor aqui, eu gastei em média 60 reais do isopor. Então, acredito que vale muito a pena pra você conseguir eliminar o calor aí também na sua casa, beleza? Não só deixar bonito com o rebaixamento, mas também eliminar esse calor. Aqui, ó. Só pra vocês verem um pouquinho como que fica. Pela parte de cima, tá? Tá meio escuro aqui, né? Mas dá pra vocês verem aí e ter a noção como que ele vai ficar. Aqui, pessoal. Vai uma dica bem importante pra vocês, ó. Nós temos aqui o ferro do ventilador. Se por acaso na sua casa ele tiver o ventilador de teto, aí é bom você verificar. Ó, coloquei. E pressionei ele bem ali pra poder saber porque aqui tem um acabamentozinho. Então, eu vou ter que retirar ele agora. Como eu já tenho o acabamentozinho aqui do ventilador de teto, então eu posso fazer um corte quadrado aqui sem se preocupar tanto com o acabamento. Aqui, pessoal. Um cortezinho assim mesmo, tá? Não tem problema porque vai ficar debaixo do acabamento do ventilador. Então, eu não preciso ficar perdendo tempo com isso. Já estou finalizando, mas aproveita e me diz aqui nos comentários o que você está achando desse vídeo. Faria um rebaixamento de PVC na sua casa também? Aproveita, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo dica pra vocês. Ah, não se esquece, compartilha com um amigo também, porque essa dica pode ajudar bastante. Aqui, pessoal. Chegamos na última parte, tá? O ambiente aqui já mudou bastante. Ficou muito legal. Realmente, né? O forro aí dá uma diferença na casa, né? Dá uma diferença no cômodo. E vamos finalizar aqui agora do forro, né? A parte aqui desse acabamento. Depois eu vou mostrar pra vocês ainda o que eu vou fazer com os cantos, que não vai ficar daquele jeito ali, não. Eu vou pegar a medida de um canto do outro, tá? Eu vou ver aqui a medida geral até o final. Aqui tá dando 14, então eu vou cortar ele com 13. Aqui tá dando 16. Então esse cômodo tá ficando aí com 2 cm fora do esquadro. Nada que atrapalhe a gente. Vou cortar ele com 15. Tá? Porque eu preciso que ele entre pra depois voltar um pouquinho. Aqui dentro nós temos uma brecha aqui de 2 cm, então a gente tem essa folga aí de 2 cm pra trabalhar nessa última peça. Lembrando que essa última peça, ela não é parafusada, apenas encaixada, tá? Mesmo se fosse uma placa inteira, ela seria apenas encaixada aqui dentro e pro lado de cá também, pra gente conseguir depois precisar, né? É mais fácil pra retirar ela. Podem observar que os parafusos, eles não aparecem, então a última peça é somente encaixada. Vamos lá cortar agora. A peça que nós vamos colocar pra poder disfarçar esse canto, pra gente finalizar aqui todo esse rebaixamento, é essa pecinha aqui, ó. É só pedir canto para PVC, só isso. Vai vir com ele aqui, ó. É fácil, pessoal. Não tem dificuldade. Vou repostar ele aqui. A parte de cima. Depois pela parte de baixo, ó. É só encostar. Vai dar uns estalosinhos. Ó, e o estalo. Deu um estalo ali. Lá de cá também. Aí, ó. Show de bola. Colocado esse canto, agora vamos fazer a mesma coisa do restante. Então é isso aí, pessoal. Finalizamos todo esse rebaixamento de PVC e com esse passo a passo você mesmo pode fazer na sua casa. Mas aproveita e diz aqui nos comentários o que você achou desse rebaixamento de todo esse nosso passo a passo. Gostou? Deixe o seu like. Se inscreve no canal. Acompanhe aí, porque toda semana estamos aqui trazendo dicas e passo a passo para a sua construção. Valeu? Forte abraço. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.